E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo, você está no canal Melhor de Bike. Sejam bem-vindos ao canal. Nosso canal aí já tem mais de 4 anos, pratico motombike há quase 10 anos. E hoje galera, vou fazer um vídeo de reflexão. Por que que eu pedalo? Por que que você pedala? Por que que a gente pratica esse esporte aqui? Passei por esse fim de semana na prova aí. E eu vou passar pra você minha reflexão que eu tive aí. Dia meio frio agora à tarde. Bora lá galera. É galera, beleza? Vamos lá. Gente, domingo passado teve uma prova aí de motombike em Leme. Quem não viu aí no canal, vou deixar no final do vídeo aqui um cardzinho. Pra vocês verem a prova, tá? Teve prova, gravação minha, do Paulinho. Vai dentro do Tom também. Galera, foi uma prova do motombike. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu tô perguntando por que que a gente pedala. Se é por prazer, se é pra melhorar a saúde, se é pra fazer um lazerzinho aí com os colegas. Se é pra disputar a prova, se é pra pegar um pódio na prova. Ou até mesmo clicar entre os primeiros aí numa prova galera. Eu não consigo treinar muito. Eu treino duas vezes por semana, às vezes, três vezes. Eu estudo à noite, então não dá tempo. Não é desculpa. Essa última prova agora, meus colegas foram muito bem na prova. Uns pegaram pódio, o Fábio pegou pódio. Vários pegaram pódio aí na prova. Vocês assistem no vídeo aí, ó. Bem legal. Eu fui, não fui do jeito que eu queria. Foi minha melhor prova lá em Leme? Foi. Eu já disputei umas quatro, cinco provas em Leme. Mas, em relação com meus colegas, eu não fui tão bem. Fiquei um pouco meio chateado e feliz por eles terem ido bem. Mas, eu tenho que ter uma reflexão, por quê? Por que eles foram melhor? Por que eles treinaram melhor, se dedicaram mais? Eu fui ruim? Não foi ruim, pelo que eu já ando. Fui bem, mas não consegui andar com eles. E aí a gente fica um pouco meio chateado, assim. E aí a gente para pra pensar, por que eu ando de bicicleta? É pra prova? É pra lazer? Pra saúde? Eu faço motobike, gente. Por prazer, pra andar, pra brincar, pra se divertir. E pra ter uma saúde boa, hoje com 42 anos, não tô gordo, tô bem com o corpo, bem cuidado, assim. A gente faz isso pela saúde. E que faz muito bem pra cabeça também. Pedalar é um exercício pra mente, assim. Você não precisa ser um psicólogo, não precisa ter tratamento de nada, assim, de terapia. Que pedalar já é uma terapia. Isso aqui é muito bom pra saúde da cabeça, saúde do corpo. Então, eu faço isso aqui pela saúde, pelo prazer. A gente gosta de disputar prova? Lógico que gosta. Gosta de chegar na frente? Gosta. Mas vai ter um dia, por exemplo, aquela noite eu dormi três horas à noite. Então, tudo influencia. Treino, que você se alimenta um ou dois dias anterior. Bastante hidratação no dia anterior. Uma boa noite de sono. Pra você tentar fazer uma prova boa, pra acompanhar os caras aí, que os caras estão andando muito, galera. Pessoal, Flávio, Fábio, Zicão, Rafinha ganhou o primeiro pódio dele, Paulinho, Tobar, Erivan. Essa galera toda aí que foi pedalar, estão de parabéns. Estão andando muito aí, estão de parabéns. Vocês sejam espertos que eu vou treinar mais. Vou tentar andar com vocês, que não é fácil, que não é muito forte. Beleza? Hoje é isso aí, reflexão. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa um like, compartilha aí. Que pedalar é muito bom. Mas analise primeiro, gente. Por que você pedala? Se você pedala por causa de pódio, essas coisas, tome cuidado pra não se cobrar demais, que você pode se decepcionar. Eu faço isso, eu e o Fábio, a gente pratica isso. Tem um canal aí há quase cinco anos. Faço mountain bike faz dez anos. Então, essas coisas não me abalam, assim. Lógico, a gente fica um pouquinho chateado. Mas corre atrás. Bora lá. Beleza? Esse é o recado. Até mais, hein? Até a próxima. Aí, galera. O melhor jeito de treinar é treinar em descida e subida, na verdade, né? Então, eu vou descer o caminho da fé aqui e subir ele de volta, que eu tenho pouco tempo hoje. E é o que eu vou fazer. Treinar a subida, melhorar meus treinos e correr atrás dos nossos objetivos aí. Galera, bora lá, hein? Galera, por que que eu falo aí? Por que que a gente pedala, né? Ó, tava descendo a parecidinha, né? Aqui, ó. Tem aqui a parecidinha. Tava vindo dali, ó. Inclusive, passou o Vitor aqui, ó. Um abraço pro Vitor. Vai subir, eu vou subir também. Vim treinar aqui na parecidinha. Como a gente passa aqui sempre correndo, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Olha isso. Que capricho. Olha isso, ó. Bem na descida. Tem um puxadinho aqui, ó. Com umas plantas, um gramadinho, um banco. Uma torneira com água potável, um copo. Olha o talento que colocaram, gente. A gente tem que cuidar aqui. Não pode estragar. O pessoal tá de parabéns aqui, ó. Falo. Por que que a gente pedala, né? É lazer, prazer. Esporte de alto rendimento. Eu passo aqui. Segundo o Vitor, já faz quase um ano que tem essa torneira aqui. E eu nunca tinha visto. O pessoal também não. Aí, gente, ó. Na parecidinha, quando eu estiver fazendo, antes da subida, pegar uma água aqui. Beleza? Bora. Galera. Começando a subir aqui. Tá parecidinha. No contrário. Subida dura. Olha lá atrás, ó. O terreno. Escurecendo já. Vambora. Vambora treinar. Curtir o pedal também, galera.